Quando temos um filho, o tempo parece correr mais depressa. Ainda ontem, ele cabia nos seus braços e dependia 100% de você. Agora que já aprontou bastante em casa, chega o momento dele aprender e se desenvolver em outro ambiente, a escola. É lá que seu filho vai descobrir e ampliar junto de seus novos amigos o convívio social. É na escola também que ele vai experimentar o mundo de diferentes maneiras, aprender a cada dia como conquistar a sua independência. Nesta nova etapa, os pais devem estar bem atentos. É preciso considerar coisas importantes, como a localização, o método de ensino, a qualificação dos professores e, principalmente, avaliar se a escola escolhida é também um espaço de educação inclusiva. Isso mesmo, educação inclusiva. Esse sistema pedagógico garante que todas as crianças sejam respeitadas e se sintam parte do todo. Não importa a cor da pele ou o cabelo, a altura, se tem síndrome de Down ou se é cadeirante. No mundo, já são diversos os estudos, experiências e tratados que comprovam os benefícios das escolas inclusivas. É no convívio que as crianças ampliam sua visão de mundo, desenvolvendo empatia, respeito, engajamento e muito mais. E o benefício vai além. As escolas inclusivas contribuem na melhora do rendimento acadêmico. E lembre-se sempre, no Brasil, o direito a esses benefícios na escola regular é uma garantia de qualquer criança pelo artigo 208 da Constituição Federal. Por isso, se a escola atual do seu filho não é inclusiva, que tal bater um papo com professores e diretores da instituição? Nós, do Prioridade Absoluta, queremos que todas as salas de aula sejam cheias de misturas boas. Somos incentivadores da diversidade e queremos que você participe dessa conquista que é de todos nós.